E aí galera, beleza? Breezy de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile E nesse vídeo galera, vou te dar dicas aqui de como você ter muitas moedas grátis, principalmente E também um pulo do gato pra você dar um up nas suas moedas, beleza? Dito isso, começando aqui galera, a primeira dica é zerar todos os eventos, principalmente eventos online A Konami já mandou moedas em eventos offline, mas ela costuma, né? É o mais certo nos eventos online, então como vocês podem ver aqui, acabei de zerar o evento aqui do Spanish Club E agora só temos aqui aprimoramento de posição, se eu não quiser zerar, eu não preciso, beleza? Já zerei esse evento aqui também, mesma coisa, já peguei 50 moedas, que é o evento online PVP, beleza galera? Só procura aqui no banner e aí você acha os eventos que tem moedas, beleza? Beleza? Aqui outra dica que é muito importante, nunca deixe de concluir as missões e os objetivos, beleza? Como você pode ver nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está disponível aqui a Festive Season E aqui tinha moedas, tá? Primeira questão aqui foi fazer 7 dias no jogo, né? De login, fazer login 7 dias ali no game E eu ganhava 50 moedas E aí depois cumprindo os objetivos fáceis, geralmente é de fazer gols, de vitórias Eu concluí ali e consegui mais 100 moedas ali nesses objetivos, beleza? E isso aqui já nos leva, galera, a mais uma dica, que é fazer login todos os dias no game Eu tenho moedas ali, galera, confesso pra vocês, algumas moedas que eu comprei Mas eu vou explicar pra vocês qual foi a condição que eu comprei essas moedas Nas condições que eu comprei essa moeda Primeiramente, galera, aqui como vocês podem ver Esse bônus de login aqui diário Eu tenho ali moeda de evento Moeda de evento, como você pode ver, moeda grátis Ali jogo diário, que é o evento de pênalti, beleza? Temos aqui também, ó, lá, bônus de login, 50 moedas Temos mais o que aqui? Mais promoção, limited Ali prêmio de torneio, que foi a premiação da Konami, né? De fazer gols, escolher a seleção no evento que teve Galera, muita moeda aqui E aqui já é mais uma dica que eu dou pra vocês Que é o seguinte Pra vocês terem força de vontade, guardar, conseguir juntar suas moedas Deixe aqui na caixa de entrada Porque aí você não vai cair na tentação de gastar, meu amigo Olha o tanto de moeda que eu tenho aqui guardada, ó Moeda Tem ali mais moedas, 50, 10, 50 Porque bônus de login, é quando eu me mandou bônus de login de moeda Então eu deixei muitas moedas aqui E aí eu não caí na tentação Aí vocês me perguntam Tem moeda comprada aí, Breezy? Tem, galera, tem moeda comprada aqui Mas foi como que eu comprei essas moedas? Na promoção, beleza, galera? Eu só compro moedas, né? Geralmente em promoção A não ser que seja um jogador que eu queira muito, 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 muito Aí sim eu gasto ali um dinheiro Mas é difícil São poucos jogadores que eu costumo querer tanto assim E é o seguinte, galera Outra dica importantíssima que eu dou pra você é Vai lá, galera, no aplicativo eFootballHub Se você não tiver, baixa aí na Play Store E lá tem um plano de jogo, cara Tem um plano de jogo pra você montar o seu time Você pega o goleiro, lateral, zagueiro, volante, atacante E monta um time, galera Só os titulares Reserva o que vier lucro Você vai se adaptando Mas os 11 iniciais ali e monta, cara Você só vai gastar essas moedas que você tá juntando Que você tá guardando Nesses jogadores, galera Pode ser versão épica, showtime, big time Destaque, contrato selecionado Só gasta Contrato selecionado não, né? Porque você não precisa gastar moedas É o contrato selecionado, não precisa investir Mas, galera Você só gasta as suas preciosas moedas nesses jogadores, cara Que vão ser titular Eu vou mostrar aí pra vocês aí na tela O meu time ideal, galera Meu time ideal, assim que eu quero montar esse time E aí dá pra eu me divertir por um bocado de tempo Sem precisar gastar um centavo E pra mim já tô satisfeito que vinha lucro Então, faça isso, galera Monta o time que você deseja O seu dream team E aí o que que acontece Só gaste suas moedas, cara Nesses jogadores, beleza, galera? E aí, como vocês podem ver aqui Eu comprei as promoções que estavam aqui disponíveis Por quê? Porque tava compensando demais, galera As moedas ficam mais baratas, né? Você ganha ali moedas grátis nessa promoção E agora, galera Chegou aquele momento do vídeo Que eu vou revelar pra vocês Quanto eu tenho aqui de moedas, beleza? Quantas moedas? Tô com ali com 4.895 Ali tem moedas grátis e moedas compradas Tá misturado, beleza? Mas bora lá receber todas essas moedas aqui Será que tem um casinho ali de moeda? Não sei Vamos ver Tá aí Vamos receber Vamos apertar aqui Receber Foi Mais um pouco Vamos lá Vamos receber tudo aqui E aí, galera Olha lá Foi pra 6.200 moedas, galera Tinha bastante Olha o GP, cara Foi pra 3.800.000 Ou seja, galera Vai vir uma box aí nesse domingo Que é a box do David Beckham Nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui É sexta-feira E eu já tô na expectativa Porque eu vou em busca desse David Beckham Que é um dos meus jogadores favoritos Ele juntamente com o Garrett Bale Que também tá na base do jogo Não tá ainda pronta a cartinha dele Mas a face dele já está escaneada Tá na base do jogo Então ele vai vir logo menos São os dois jogadores que eu mais curtia na vida real De acompanhar O Bale pela sua velocidade Pela sua explosão Chute forte Pô, o cara bastante vitorioso Era um ponta que eu gostava E o Beckham, né, cara Pela sua batida de bola inconfundível Cara, muita gente superestima o Beckham Mas se você colocar aí no YouTube Os melhores momentos dele Os highlights O Beckham fazia muito gol E dava muita assistência, cara Tanto no Manchester United No Real Madrid Na seleção da Inglaterra Poxa, cara Então, tipo assim Foram os caras assim Que eu mais acompanhei E mais curtia Então São as cartinhas aí Que faltam pro meu time David Beckham E o Garrett Bale Que é o que eu mais quero, galera E também De repente ali Se eu tiver a sorte E não tiver Com as moedas sobrando Tentar o Maldini também Que eu gosto Eu curto bastante Mas O que eu quero Quero mesmo É o Beckham e o Bale Pra fechar meu time Beleza, galera? Então essas foram as dicas, galera Que eu mostrei aqui pra vocês Que é possível Juntar boas moedas aí Sem gastar um centavo no game Mas se você quiser investir Também puder Também fica ao seu critério, né? Cada um faz E bem entender Com o seu dinheiro O que acha que é melhor Mas enfim, galera Essas são as dicas aí Pra você ter Muitas moedas No eFootball 2024, 2025 Enfim Todas as versões do eFootball Isso aqui vai se aplicar Com certeza Eu vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo Valeu e fui!